DJ Charles Original, barilhando tudo nessa forra piranha DJ Maninho, o mais tocado no bailão O DJ do baile, vai te pegar gostosa Pode vir, vem cheio de fogo Vem sentando na peruca Pra pra trás, pra pra fora Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJ do baile, vai te dupe de piroca O DJ do baile, vai te dupe de piroca Pra pra frente, pra pra trás Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJ do baile, vai te tapar, olha a piroca O DJ do baile, vai te tapar, olha a piroca O DJ do baile, vai te passar visão O DJ do baile, vai te passar visão Tá comendo, todo mundo tá fazendo colição Tá comendo, todo mundo tá fazendo colição Então joga só queira, cai em cima do pau Então joga só queira Os amigos de grauca com peste de preto Os amigos de grauca com peste de preto Tira do corte, levanta a mão Joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, então joga a pistola Então joga o pé Se eu tô com bala, ela pede Se eu tô com lança, ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Se eu tô com bala, ela pede Se eu tô com lança, ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Com a bunda tu sobe Tu desce, filha da puta Que ligue Vai com a bunda no chão, estremece Piriguete Quem elas são? Quem elas são? É ligado, né porra Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Essa piranha do parque de al Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Tama janecada por cima da piga Mas sua bunda, sua valdia Tama janecada por cima da piga Mas sua puta, caralho